Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre como analisar sua vida financeira e como tomar decisões conscientes sobre seus gastos. Se você tem dificuldade em gerenciar suas finanças ou não sabe como controlar seus gastos, este vídeo é para você. Aqui falaremos sobre duas formas de gastar dinheiro e como você pode escolher qual será a sua. Vamos lá? A primeira forma de gastar dinheiro é gastar impulsivamente. Você pode pensar que essa é a maneira mais fácil e divertida de gastar seu dinheiro, mas é também a maneira mais perigosa. Quando você gasta impulsivamente, geralmente não tem um plano ou orçamento, o que pode levar a dívidas e despesas desnecessárias. Se você quiser evitar essa armadilha, é importante que você comece a monitorar seus gastos e a fazer um orçamento mensal. Dessa forma, você pode controlar melhor seu dinheiro e evitar gastos impulsivos. A segunda forma de gastar dinheiro é gastar conscientemente. Isso significa que você deve planejar cuidadosamente seus gastos e considerar todas as opções disponíveis. Você pode comparar preços e qualidade, pesquisar sobre produtos e serviços antes de comprá-los e considerar as suas necessidades e prioridades. Quando você gasta conscientemente, você pode economizar dinheiro a longo prazo e ter uma vida financeira mais saudável. Para analisar sua vida financeira, você pode seguir alguns passos simples. Primeiro, faça uma lista de todas as suas despesas, incluindo aluguel, contas, compras e lazer. Em seguida, calcule sua renda mensal e subtraia suas despesas para determinar seu saldo final. Se você tem um saldo negativo, é hora de repensar seus gastos e fazer mudanças em seu estilo de vida. Se você tem um saldo positivo, parabéns! Você está no caminho certo! Outra maneira de analisar sua vida financeira é verificar suas dívidas e suas economias. Se você tem dívidas, é importante que você crie um plano para pagá-las o mais rápido possível. Você pode começar pagando as dívidas com as taxas de juros mais altas e depois seguir para as dívidas com taxas mais baixas. Além disso, é importante que você comece a economizar dinheiro para o futuro. Você pode começar com um pequeno valor mensal e aumentar gradualmente à medida que sua renda aumenta. Em resumo, analisar sua vida financeira é um passo importante para ter uma vida financeira saudável. Se você quer evitar gastos impulsivos e tomar decisões conscientes sobre seus gastos, é importante que você faça um orçamento, planeje seus gastos e monitore suas despesas. Lembre-se de que pequenas mudanças em seus hábitos financeiros podem fazer uma grande diferença a longo prazo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho